Vai pra ele, vai abrir lá, vai abrir o Caio lá Nós estamos tendo que, nós vamos ter que chamar o bombeiro Na verdade, ó, na verdade não precisa nem chamar A Jaque tá aqui, a Jaque é a heroína, a guerreira da pedreira, ela apaga o fogo Vim Caio, fala Ah, dramático, ai drama, drama, drama Escuta o cheiro Sai porra nenhuma aí, mano